Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, aula de número 122, de matemática e ciências da natureza, nós vamos falar de receitas nordestinas. E olha só que legal, a gente vai ter hoje uma aula prática. E olha só o que a gente vai fazer em nossa aula, cuscuz! Vamos lá? Então a gente vai conversar sobre algumas coisas do Nordeste, algumas comidas bem típicas aqui do nosso povo. E a gente vai saborear, se degustar só com as imagens dessas comidas. Então, para lembrar, a gente já estudou bastante coisas sobre a região Nordeste, a APA colocou essa imagem para ilustrar. Então nós já aprendemos um pouco sobre o clima, né? Que tem um clima que predomina, né? O calor semiárido, né? A gente viu também o clima tropical, que faz aquele calorão, o clima equatorial, né? A gente viu que na região Nordeste chove bem pouco, né? Tem épocas do ano em que chove bastante, mas na maioria do ano a gente sofre com a estiagem, né? Que é a falta de chuva. Nós vimos também alguns tipos de vegetação do Nordeste, né? A gente viu que tem vegetação que ela está bem adaptada ao clima da nossa região, né? Então a gente viu o cacto, né? Nós vimos as árvores frutíferas da nossa região, né? As frutas que a gente encontra aqui na região do Nordeste, como jaca, caju, umbu, cajá, né? Nós vimos também palavras típicas aqui do Nordeste, né? Palavras que são bem próprias aqui do povo nordestino, né? Como manhinha, né? Painho. Então nós vimos algumas dessas palavras. E hoje a gente vai falar sobre as comidas típicas da nossa região, né? E a nós vimos algumas festas juninas, né? Que é um momento em que a gente celebra a colheita, celebra a fartura, né? O povo nordestino, ele gosta muito de celebrar a fartura, de reunir a família em volta da mesa, né? Com bastante comida pra todo mundo ali ficar satisfeito, né? Então nessa mesa aqui a gente vê um bolo, bolo de milho, bolo de aipim, de tapioca, né? A gente vê aquelas comidas, aquela galinha caipira, né? Uma delícia. Quem aí gosta desse tipo de comida? Pro gosta. Então vamos lá. Pro trouxe aqui, ó, a tapioca, né? E o beiju, que é uma comida típica aqui do Nordeste, né? Uma colega da Pro que tá morando agora lá em São Paulo, ela só consegue comprar aquele beiju industrializado, né? A tapioca industrializada, que não tem o mesmo sabor, né? Daquela tapioca que a gente compra lá na feirinha, né? Que o produtor rural, ele produz lá, tira lá da plantação dele a mandioca e produz, né? Lá na casa de farinha aquela mandioca, que é uma delícia, né? E hoje a gente vê várias pessoas aí usando, né? Nas receitas, pra fazer dieta, né? Pra manter o corpo fit, né? Então a gente vê beijus recheados, beijus crepioca, né? Que faz uma misturinha assim de tapioca com o ovo, né? E aí fica uma delícia, fica um tipo um omelete bem levinho, bem saboroso, né? Então isso aqui é uma comida típica aqui da nossa região Nordeste. Vocês sabiam que tem restaurantes que só fazem a tapioca? Fazem o beiju? Pois é. E aqui em nossa região a gente chama isso aqui de beiju, né? Lá no sul as pessoas dão outro nome para o beiju, né? Que é a tapioca, tá certo? Vamos ver outra comida. O escondidinho de carne seca. Eita, que esse é gostoso, né? A carne seca, que é aquela carne de charque, né? Que é uma carne mais salgadinha e aí tem que salgar pra fazer, né? Esse escondidinho que geralmente as pessoas fazem ou com aipim ou com purê de batata, né? E aí misturam. Algumas pessoas misturam os dois. Colocam queijo, requeijão, né? Queijo coalho. E aí colocam uma camada de carne, uma camada desse purê que é feito, né? Camada de queijo e aí fica aquela comida deliciosa, né? Também tem restaurantes aqui da nossa cidade que são especialistas nesse tipo de comida, né? Numa comida típica nordestina. Essa comida aqui, ai meu Deus, a pra... Quem aí gosta? De acarajé, né? É uma comida típica do nordeste e é uma comida que tem influência do povo africano, né? Que foi escravizado, foi trazido da África para o Brasil, né? De forma escrava. E aí é um bolinho, né? Feito com feijão, né? Feijão branco. E aí faz essa massa. E a baiana do acarajé, né? Ela frita esse bolinho, né? Lá no azeite de dendê bem quente. Ela frita esse bolinho. Depois de frito, ela parte o bolinho, né? E aí coloca o caruru, o vatapá, né? Coloca também camarão. Eita, que delícia! E coloca a salada, né? Que é a proama. Além do acarajé, tem também o abará. O abará, que também é uma delícia. Que é mais ou menos, né? Parecido. O recheio, geralmente, são iguais. Do acarajé e do abará. A diferença é que o abará, a massa, né? O bolinho do abará é cozido, né? É um pouco mais saudável. Mas é a mesma massa, certo? A proama é o abará também. Aí deu água na boca agora. E o próximo, sarapatel. Quem aí já comeu sarapatel? O sarapatel, né? É uma comida que é feita com os miúdos do boi, né? Tem sarapatel também de bode, né? E o que a Pro já provou foi o de boi, né? E aí eles colocam os miúdos, né? Do boi aí e fica, assim, bem saboroso. A Pro gosta só de algumas partes do sarapatel. A Pro não sabe nem o que identificar. Mas tem gente aqui que ama, que bota aqui, ó. Com um pouquinho de farinha, com um pouquinho de arroz e uma pimentinha. Eita, fica uma delícia. Chega aqui na foto aqui, ó. A pimenta. Quem aí já experimentou sarapatel? Delícia, né, gente? Olha o mininico, né? Que também é uma comida feita com os miúdos do boi, né? Os miúdos do boi são aquelas partes que estão dentro, os órgãos do boi, né? Aquelas partezinhas lá da tripa, ó. Essa parte aqui é a tripa do boi, né? E aí a pessoa lá do açougue, ela faz essas trouxinhas aqui. Com essas partes que estão lá dos miúdos do boi. Aí faz essa trouxinha. E aí tem gente que prepara de diversos tipos, né? Limpa a tripa todinha. De carneiro, né? Mas tem de boi também, hein? Não tem, não? Mininico de boi? Acho que tem. E isso, tem mininico de boi, tem de carneiro, acho que tem de bode também. E aí faz esse tempero, é como se fosse o outro, só que aquele outro é cortadinho. Esse aí é uma trouxinha, né? Do mininico. Aí todo mundo come também com esse acompanhamento. O mais conhecido é de carneiro. Ok, Prodrica. Eu nunca comi mininico, não. Se vocês já comeram, crianças, coloquem aí nos comentários. Se já comeram, se já gostaram, né? Experimentem aí, ó. Prodriana disse que é uma delícia. Vamos confiar em Prodriana, né? Vamos confiar. Vamos ver. Ah, esse aqui. Esse aqui, a Prodriana é apaixonada. Vatapá. Quem aí gosta de vatapá? Delícia, né? Que é um... Também, né? Faz parte da nossa cultura aqui nordestina, né? Também foi incorporada em nossa tradição, né? Também tem influência dos povos africanos, né? É feita com uma farinha de castanha, amendoim, camarão, né? E aí, coloca, né? Aí, dependendo... Tem gente que prepara de diversos tipos, né? Coloca um caldinho de frango pra ficar com sabor. Tem gente que prepara de diversos tipos. O que a Prodriana faz é bem simples. E aí, no supermercado, já vende essa farinha já pré-pronta, né? Pra não ter trabalho. Porque dá um trabalhinho fazer, mas é uma delícia. Quando a Prodriana era criança, né? A Prodriana lembra que lá em casa, quando ia fazer o vatapá, né? Era aquela festa, porque a gente tinha que torrar a castanha. Tinha que tirar a casca da castanha. Tinha que bater, né? É um processo demorado, porque mexer esse caldeirão aqui, ó, de vatapá dói até o braço, ó. Mas fica, ó, delícia. E aí a gente pode comer com arroz, né? Com salada, frango, peixe, né? Na nossa tradição aqui, geralmente, a gente come na Semana Santa, né? Durante a Páscoa, a gente come esse tipo de comida. Tem o caruru também, que é o primo aí, né? Do vatapá, em que, deixa eu ver se a Prodriana trouxe ele. Acho que a Prodriana trouxe ele. Aqui o caruru, ó, que delícia do caruru. A diferença do caruru é que ele leva o quiabo, né? E ele fica um pouquinho mais pegajoso do que o vatapá, né? Mas é também, assim, delícia, né? E que são os acompanhamentos do acarajê, né? Aqui está o nosso cuscuz, que nós vamos fazer lá na nossa aula prática, né? E é feito com farinha de milho. E aí serve, a gente pode acompanhar, comer o cuscuz com diversos tipos de acompanhamento, né? Com ovo, com queijo, banana, né? Com, deixa eu ver o que mais, com josefina, linguiça, né? Com carne, com leite. Ah, Prodriana gosta de comer com lombo. Eita, com aquela carne cozida, fica uma delícia, né? É uma comida muito nutritiva, né? E é algo que a gente encontra com muita frequência no Nordeste, que é o milho, né? Então, na época que dá o milho, a gente costuma comer bastante. E é um sabor incrível, né? Do cuscuz feito com o milho colhido na hora. Vou voltar aqui. Caruru já foi. Mungunzá. Eita, quem aí gosta de Mungunzá? Delícia, né? Interessante. O que é que é a nossa região? Isso aqui a gente chama de Mungunzá, né? Lá no Sul, no Sudeste, essa comida aí, ela é chamada de outro pome. Lá em São Paulo, por exemplo, as pessoas chamam isso aqui de canjica. Vocês sabiam disso? Pra gente ver, né? Como as culturas são diferentes, né? Então, aqui, pra gente, isso aqui é o Mungunzá. E o que é Mungunzá, né? É um tipo de milho, né? O grão do milho, que é cozido em leite, junto com açúcar, né? Canela e cravo. Hoje em dia, tem várias receitas, né? Receitas gourmet, que aí bota leite condensado, bota coco. Sim, bota coco. Por isso que eu sei de falar. Então, é uma delícia esse Mungunzá, né? Então, as pessoas, os mais velhos, né? Chamam de chá de burro. Quem aí gosta de chá de burro? A Pro gosta muito de Mungunzá. Outra comida que a Pro trouxe, mocofato. Também é com os miúdos do boi. É do boi, né? Pra Adriana. É, mocofato. É, né? Isso. E aí, ó, tem essa parte aqui do bucho. Ó, gente. Olha como é. E aí, a pessoa limpa todas as partes, né? Pra fazer esse preparo. Tem gente que ama, viu? A minha avó amava esse tipo de comida. E é forte, viu? Como minha avó dizia, ó, chega a sua. Dizem que é gostoso, eu nunca comi não, mocofato. A gente vê aqui os pedaços, tá bom? E aí, a gente vai fazer agora a nossa aula prática, tá bom? Então, prepara aí o seu ambiente pra gente fazer a nossa aula prática. Então, antes da gente ir pra aula prática, né? Vamos lembrar sempre, como a Pró falou nas aulas anteriores, sobre a região nordeste, né? Pra gente valorizar a nossa região, né? As riquezas da nossa região, a nossa culinária. Quando a Pró, né? A Pró já viajou pra outros estados, né? Além da Bahia. E as comidas de lá não são, assim, iguais às nossas, não. A nossa comida é bem mais saborosa, né? A gente usa alguns ingredientes, né? Que são, assim, deixa a comida bem mais saborosa. Como a pimenta de cheiro, né? O azeite de dendê, né? O leite de coco pra fazer a muqueca, né? Faltou diversos outros alimentos aqui, né? Típicos de nossa cultura. Então, é sempre importante a gente valorizar esses elementos, né? A gente valorizar aquilo que nossa região tem de rico, de riqueza, né? Que além de ser o povo nordestino, né? Nós temos também a riqueza na culinária, né? Que é tão rica e vasta, tá bom? Então, vamos fazer, né? Nossa aula prática agora. Então, já chama a mamãe, chama o papai e vamos preparar aí. Aprender a fazer o cuscuz pra preparar pro nosso café de hoje, hein? Quem tá preparado pra fazer o cuscuz? Vamos lá? Vamos fazer o cuscuz? Vamos fazer juntos a receita do cuscuz nordestino. Quem aí tá preparado? Então, já, ó. Fica bem de olho na receita pra você poder, né? Ajudar a mamãe aí na hora do preparo do cuscuz. Aquele cuscuz do café da manhã, do café da noite, né? Pra comer o cuscuz com a manteiguinha, o cuscuz puro, com ovo, com leite. Quem aí gosta? Pra Adriana gosta de cuscuz com leite. Então, vamos lá. Conhecer a receita, hein? Do cuscuz nordestino. Então, os ingredientes dessa receita são duas xícaras, né? De chá, de farinha, de milho, né? Fubá ou o flocão. A nossa receita de hoje, nós vamos usar o flocão, tá certo? E aí, se você for usar outra farinha de milho, você tem que se atentar à receita que o produtor ensina, tá bom? Lá na embalagem. Vamos precisar também de uma xícara de chá de água, aproximadamente. Então, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? E a gente vai conversar já já sobre essa questão da xícara, tá bom? E também vamos precisar de uma colher rasa de chá de sal, né? E aí, pensando nas unidades de medidas, para fazer essa receita, a gente vai usar apenas a unidade de medidas, xícaras e colher, né? E assim, lembrando que essa é uma unidade de medidas não convencional. Por quê? Porque cada pessoa aí na sua casa pode ter uma xícara diferente, né? Pode ter uma xícara maior, uma xícara menor, não tem uma medida exata, né? Então, é diferente se a PRO falasse aqui que nós iríamos usar, por exemplo, 200 gramas de farinha de trigo, ou de farinha de milho. A PRO vai pesar já já aqui para vocês, para vocês verem quanto em medida mesmo, na unidade de medida em gramas, equivale a essas duas xícaras de farinha de milho, tá certo? Então, nós vamos fazer uso dessa unidade de medida, que são as xícaras. Outra unidade de medida aí, que é uma unidade que depende da colher, né? Do tamanho da colher, do formato, né? É a colher de chá de sal, né? Então, a PRO também, se a gente fosse usar a medida convencional, a PRO precisaria dizer para vocês a quantidade em gramas, né? De sal que nós iríamos usar, tá bom? Então, já pega aí a sua xícara. A PRO vai demonstrar para vocês aqui medidores, né? Que tem lá o indicador de quanto tem em gramas, quanto tem em ml nas xícaras, no medidor. Mas você aí, na sua casa, você pode também fazer essa experiência de observar se na xícara tem o volume, né? Que aquela xícara comporta. E você pode ir observando essas unidades de medidas que estão aí em nossos utensílios domésticos, né? Principalmente os que estão na cozinha, tá bom? Outra forma que a gente tem de ver as unidades de medidas são nas embalagens dos produtos. Então, aqui, ó, na embalagem, vem dizendo quanto tem, né? Quanto é que pesa essa embalagem? Quanto tem de farinha de milho dentro dessa embalagem? Então, aqui tem dizendo, ó, que tem 500 gramas de farinha de milho, né? E 500 gramas, a gente já viu na aula anterior, que 500 gramas é a metade de um quilo, né? Então, se eu pegar dois pacotinhos desse aqui, juntar dois deles, eu vou ter um quilo, tá certo? Então, vamos lá para a nossa experiência. A Pró colocou aqui no slide também para vocês verem, ó, uma dica que a Pró está dando, ó, que essa xícara aqui, desse formato, ela equivale, ó, a esse copo, né? E muitas famílias têm esse copo em casa. A Pró colocou aqui a farinha de milho, a água e o sal. Então, vamos lá? A Pró vai começar aqui mostrando os ingredientes que estão aqui com a Pró. Então, aqui, o sal, né? E aí você pode usar o sal que sua família costuma utilizar. A farinha de milho, como a Pró falou, tem essas farinhas aqui que são flocão, né? Tipo flocão. Tem o fubá, né? Que é aquela farinha bem mais fininha e aí precisa dar uma peneiradinha para ela ficar mais fofinha. Essa aqui a gente só precisa deixar ela descansando um pouquinho que é para ela ficar bem fofinha, tá certo? E aqui está a água. Então, a gente vai começar, né? Na embalagem da farinha de milho vem mostrando a receita, né? Que aí você pode se basear por ela. Então, tem aqui o modo de preparo tradicional. Porque existem diversos tipos de cuscuz, né? A gente vai fazer o nordestino que é aquele puro, simples. Mas você pode fazer um cuscuz enchiado, um cuscuz marroquino, um cuscuz paulista, na verdade, né? Que você bota verduras, bota sardinha e fica também uma delícia. Então, nessa receita aqui, está indicando a gente usar duas farinhas de milho, né? Duas xícaras de farinha de milho, uma xícara de água, né? Então, para duas xícaras de farinha de milho, a gente vai usar uma xícara de água. E uma colher de sal, tá bom? E uma coisa que a gente vai precisar que a Pró não falou, que é o cuscuzero, né? Que é o equipamento que nós vamos precisar para preparar o cuscuz. Então, a Pró vai começar preparando, medindo, né? A farinha, tá certo? Então, a Pró está aqui com a xícara. A Pró Adriana aqui, minha produção. A gente vai colocar aqui a farinha de milho na xícara. Duas xícaras, né? Então, a gente enche uma xícara. E aí, como a Pró falou, né? Se você quiser fazer menos cuscuz, você controla a quantidade da farinha que você quer, né? De quanto você quer preparar, tá bom? Outra coisa que é importante. A mesma xícara que você usou para medir a farinha de milho, você usa também para medir a água, tá certo? É, a produção aqui é muito top. Então, a gente vai colocar antes. Vamos pesar para ver quanto tem? A Pró trouxe uma balança. Produção, a balança, pronto. Então, aqui está a balança. Olha só, gente. Deixa eu mostrar para vocês essa balança. Essa balança é uma balança de pesar alimentos, né? Uma balança de cozinha, tá certo? Então, ela não aguenta a gente pesar coisas muito pesadas, muito grandes. Tem que ser até um quilo, se a Pró não se engana, tá bom? Até um quilo, ó. Então, aqui está os botões de funcionamento onde a gente liga, onde nós mudamos a unidade de medida, né? Se é grama, se é quilo, tá certo? E também tem a tara. O que é isso, Pró? É para a gente tirar o peso do recipiente, né? Então, essa embalagem aqui, ó, ela tem o peso, certo? Então, a Pró coloca ela aqui na balança. Deixa eu botar assim de ladinho para vocês verem. A Pró coloca. Antes de colocar, ó, liga a balança. Pronto. Coloca e está pesando zero aqui, porque não dá para vocês verem. Deixa eu ver se a Pró virando, vocês conseguem ver. Ó, está vendo? Agora está mexendo, porque a Pró está manipulando ela. Ó, zero grama. A Pró colocou aqui. Pronto. Vou colocar a embalagem, ó. A vasilha, o recipiente. Ela pesa 63 gramas. Aí eu venho e clico aqui no botão, que é para eu tirar o peso dela. A balança não vai contar o peso do... da minha... da minha embalagem. Aí eu vou, ó, colocar uma xícara de farinha de milho. Quanto será que equivale uma xícara? Uma xícara dessa aqui, ó, equivale a 203 gramas, tá bom? Então, a gente pode arredondar para 200 gramas de farinha de milho que tem que ter. Então, se eu... Vou colocar mais 200 gramas, né? Ou mais uma xícara. Vocês lembram que na embalagem tinha 500 gramas? Se a Pró vai usar duas de 200, ó. 200 mais 200, dá 400. Então, sobrou quanto aqui? Esse aqui tem 4. Esse aqui vai ter quanto? 1, né? Vai ter 100 gramas aqui. Vou colocar aqui, hein? Tem que ter 400 gramas. Será? Ó, certinho! 400 gramas, tá bom? A Pró também trouxe a unidade de... os medidores, ó. Que a gente pode também estar usando para medir. Em casa, a Pró também utiliza esse medidor. Que equivale a um copo, ó. Deixa só a Pró usar aqui. Que é a mesma medida da xícara, ó. Vai encher aqui, vai encher lá na xícara. Para vocês verem que é a mesma unidade. Aí, quando a Pró falou que é não convencional, é porque cada um vai ter a sua xícara aí. Mas existe uma regra, né? Para que as xícaras tenham mais ou menos o mesmo peso. Então, a Pró vai colocar aqui, ó. Na xícara. Para a gente ver. Tá certo? Eita, a Pró fazendo meleira. Ó, ficou um pouquinho menos. Tá vendo? Quando a Pró falou que cada xícara vai ter, né? Uma diferença aí. Então, essa ficou um pouquinho faltando aqui, ó. Mas ficou quase perto, né? Da medida que a gente tinha antes. Prontinho. Quanto de sal nós vamos usar? Quem lembra? Nós vamos usar uma xícara, né? De sal. Então, a gente coloca o sal. Uma xícara não. Uma colher. Rasa de sal. Não bota muito sal, não. A Pró. Ó. Tá bom, produção? Então, a gente coloca aqui, ó. Essa quantidade de sal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A luz não está conseguindo captar. Aí a gente mistura, viu, gente? Mistura o sal. Então, na hora que colocar a água, né? Ficar... A massa toda fica bem salgadinha. Pronto. Agora a gente vai colocar a água. E aí, quem lembra a quantidade de água? Se a gente usou duas xícaras de farinha, a gente vai usar uma xícara de água. Tá certo? Colocar a água aqui. A mesma quantidade de farinha que nós usamos, ó. Foi até aqui, não foi, produção? Que a Pró usou? Foi. Vou colocar aqui. Deixa eu tirar de cima da balança, porque senão isso prejudica a balança. Pronto. Despeja a água. Vamos agora misturar. Vocês podem misturar com a mão também, tá? A Pró não vai misturar aqui, porque a Pró está com a mão suja, né? Mexendo no mouse, mexendo na balança. Mas em casa dá para vocês fazerem aí com a mão. Tá mexendo. Vai mexendo. E aí, ó, depois que você mexe bastante, ó, o seu cuscuz, né? A sua farinha de milho aí com água e sal. Aqui você poderia colocar já um temperinho, né? Para dar um sabor diferente. Tá certo? Pronto. Aí o que é que você faz? Deixa descansando, né? Deixa descansar um pouquinho. Já viram aquele meme que se até o cuscuz descansa para ficar fofinho, imagina, gente? Então deixa o cuscuz aí descansar, que é para ele, ó, ficar todo cheio de água, né? E enxando. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Olha que delícia. Hum, o café já está garantido. Pronto. Depois que você descansou, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu mostrar como é que fica o cuscuz. Pronto. Olha só. Depois que a massa, né, ela descansou, né? Deu uns 20 minutos mais ou menos. Você coloca ele dentro do cuscuzê. Certo? Aí você despeja. Não amassa, não. Coloca ele bem, deixa ele bem soltinho. Para ele não ficar grudado, né? Sim, olha só. Importante, hein? Antes de colocar a farinha, né? Que a gente produziu aqui, você tem que colocar água nessa parte do cuscuzê. Não precisa colocar toda, não, tá? Tem cuscuzê que fala até onde é que é para colocar. No da casa da Pró, a gente coloca até aqui mais ou menos, ó. Aí tem cuscuzê que manda botar um pouco mais. Aí você vai ter que ver como é o cuscuzê da sua casa. E aí você colocou a água, depois você despeja a farinha aqui dentro. A Pró, quando faz, a Pró já deixa descansando aqui dentro. Tem gente que deixa descansando fora. Mas aí, veja com a mamãe qual é a melhor forma de vocês fazerem, tá bom? Depois que descansou, né? Que você colocou no cuscuzê, você bota, né? Para cozinhar. Deixa eu ver na embalagem quanto tempo fala que é para cozinhar. Dez minutos, tá bom? Aí você desliga e deixa ele descansando lá um pouquinho. Não abre ainda não, porque sai muito vapor. E aí depois, ó. Que delícia de cuscuz. Vou mostrar para vocês que tem água aqui ainda. Olha que delícia. Deixa a Pró levantar aqui, ó, para vocês... O prato! Olha só que delícia de cuscuz. Quem aí está servido um cuscuz com ovo? Hum, que delícia! Então faz a receita aí com a mamãe, faz a receita com o papai, né? E aqui nesse momento você pode fazer aí, fritar um ovo, fritar uma Josefina e fazer aquele café delicioso para provar o cuscuz que você fez com a mamãe. Tá joia? Gostaram da receita? Quero ver todo mundo fazendo e marcando a gente aí, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau!